Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer o pós-jogo aí de Inter e Barcelona e o futebol, né, meus amigos? O futebol é um negócio muito legal de se acompanhar. Não foi um jogo legal de se assistir, foi um jogo bem, bem feio de se assistir. Principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi... Ó o segundo tempo aqui, os estatísticos, ó. Só duas finalizações, nenhum. A Inter não finalizou, cara, no segundo tempo, velho. Só se defendeu, né? E o Barcelona não conseguiu também agredir a Inter porque a Inter se defendeu muito bem, né? O que faltou pra Inter numa ponta do jogo, sobrou na outra ponta do jogo, que foi a parte defensiva. Então like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se inscreve, se torna um membro aí do canal. Cara, quando a Inter vende de Marco na ala esquerda e o Damian na ala direita, é pra se defender. Porque se você quer atacar, ou até uma válida de escape mais propensa ao jogo, você vinha de Danfres. Quando ele coloca o Correia ao lado do Lautaro e não coloca o Dzeko, justamente pra você ter um pouco ali de desafogo, né? E ele colocou o Mictarian, o Calhanoglu e o Barella. O Calhanoglu como esse cara ali, à frente da zaga, um meio campo bem físico. Eu tinha comentado em alguns vídeos aqui de Inter e de Barcelona, que eu tinha uma preocupação muito grande desse match-up de meio-campos da Inter com o Barcelona. Cara, o Gavi e o Pedri são dois filés de borboleta contra o Mictarian ou o Calhanoglu. Principalmente se o Brozovic estivesse saudável. Brozovic e Barella teriam uma fisicalidade muito grande no meu campo. Coisa que aconteceu na metade do primeiro tempo pra frente e no segundo tempo inteiro. Aí vem aquela coisa, o saquinho da culpa. Chave em jogadores. Já já eu vou distribuir a culpa aí de aquela coisa. Ah, e também teve o lance do pênalti que o Dumfries fez. Eu achei pênalti, velho. Eu achei pênalti. Na hora eu não vi uma câmera realmente que confirmava 100% que bateu na mão. Mas depois saiu um ângulo que realmente confirmava que bateu no braço, na mão ali do Dumfries. Eu achei que teve um pênalti não marcado pro Barcelona no final do jogo. Mas enfim, o vai europeu, brasileiro, né? Então, cara, começou o jogo. A Inter já baixa, já baixa as linhas, se defende e o Barcelona vai atacar. Aí, algumas coisas do Barcelona, principalmente no mesmo tempo. Sérgio Roberto, se você comparar aqui o mapa de calor. Sérgio Roberto bem preso aqui, atrás do Dembélé, pra justamente dar cobertura pro Dembélé. Aí se você comparar com o Marcos Alonso, olha como ele avança mais, além de fundo com o Rafinha. Por isso que o Xavi gosta de escalar quem ali naquela lateral direita? O Koundé. Pra justamente dar essa cobertura ali. Aquela coisa. Nesse jogo não precisou, mas é uma formatação de jogo que o Xavi gosta, né? Ter esse lateral. Mas é um meta. Tem muitos times europeus que jogam assim também, com esse lateral direito mais defensivo. Pra liberar mais o ponta. Principalmente o Dembélé. Que foi, pra mim, talvez o que? O único jogador que se salvou. Ele e o Eric Garcia, eu acho que foram os dois que se salvaram do jogo do Barcelona. Porque o Dembélé era a única faísca ofensiva, a única chama ofensiva que levava a algum tipo de perigo. Que deu muitos problemas pra Inter. A Inter teve muitos problemas, deu muita dor de cabeça marcar o Dembélé pra Inter. A Inter, em um momento, aí vem minha crítica aqui em Algave. Que ele, sobrou um espaço pra ele operar, que ele não operou. Porque a Inter, muitas vezes, tinha uma marcação tripla no Dembélé. O Dimarco aqui, obviamente o homem da marcação. O Bastoni chegava junto pra ajudar o Dimarco. Ainda tinha o De Vrij e o Mictarinha ali na cobertura. Era a marcação tripla, às vezes quatro pra conter o Dembélé. E nesse espaço aqui pela direita, que você vê pra uma mapa de calor que o Gavi opera. Ele não operou, ele não criou nada. Ele não conseguiu tabelar, não conseguiu enfiar uma bola. Às vezes, muitas vezes, ó. Você vê aqui o Lewandowski. Lewandowski. O Lewandowski vinha pra direita aqui conversar com ele e o Gavi não tava. Tanto que ele correu mais aqui, ó. Pra esquerda, onde tava o Pedri. Que era o único que ainda tentava articular alguma coisa. Não foi um jogo muito legal do garoto Gavi, né? Aí, o Barcelona muito forçando ali pra um Dembélé. Aí vem minha crítica a outro que não jogou nada. Rafinha. Cara, o Rafinha parece o mesmo mal do Antony. Cara, o Barcelona não contratou você pra pegar a bola e tocar de lado. Olha o exemplo do Dembélé. O Dembélé pega a bola e vai pra cima. Ele verticaliza o lance. O Rafinha pega a bola e toca pro lado. E principal, porque ele poderia, pelo menos, cortar pra dentro, abrir espaço pro Marcos Alonso. Que eu achei que o Marcos Alonso focava um pouco mais ali pra juntar com ele. Ou seja, o Dembélé fazia tudo sozinho, ia pra cima. Não tinha o apoio do Sérgio Roberto. Teve mais um segundo tempo. Que eu acho que o Chaves soltou um pouco mais ali a coleira do Sérgio Roberto no segundo tempo. Ele tinha a ajuda do Marcos Alonso. Tinha um pouco a marcação da Inter mais focada em conter o Dembélé. E não foi pra cima. Pegava a bola e tocava de lado. Pô, Rafinha. Pô, cadê o Rafinha que eu vi no Leeds? Que metade dos grandes times da Premier League queria. Vai pra cima, cara. Entendeu? Vai pra cima. Aí, eu achei também que o Barcelona, essa coisa, tocava muito a bola e lentamente. Aí não conseguia muito balançar a marcação da Inter, né? Tentar balançar um pouco, abrir um pouco de espaço. É um toque de bola muito lento. Eu achei um pouco porque justamente esse meio campo travado físico que a Inter trazia ali no 5-3-2. Marcando ali, principalmente quando a bola não verticalizava ali pro último terço. No meio campo ali, a Inter travava muito bem o jogo. E o Barcelona não conseguia muito acelerar essa bola, virar essa joga que acontecia. Tocava, 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 recorria pro Dembélé. Tocava, 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 recorria pro Dembélé. Entendeu? E, cara, o Barcelona, ó, você vê no primeiro tempo. Os inúmeros. 70% de posse de bola, mal criou. O Barcelona... Até tava brincando com os amigos meus. Eu não achei que o primeiro tempo do Barcelona foi ruim. Eu achei que o time jogou ok. O problema é que não conseguiu criar muitas chances de gol. Obviamente porque a Inter se defendeu muito bem, né? Mas, tipo assim, eu achei que poderia ter feito melhor. Não foi... Por exemplo, se você comparar o primeiro tempo com o segundo tempo, o primeiro tempo foi bom. O segundo tempo foi horrível. Do Barcelona. Só que o Barcelona não conseguiu agredir, não conseguiu criar grandes chances de gol. Mas também mérito da Inter. Como eu sempre falo aqui, cara, tem um time do outro lado. Tem um time que se defende muito bem. Essa escola italiana, né? Então, aí vem o segundo tempo. Ao dizer que o... Entra no lugar do Corrê. Não sei se o Corrê cansou, sentiu alguma coisa, né? Aí o Cristian se saiu machucado. E aí o segundo tempo, o Barcelona voltou pior. Aí, literalmente, era a bola para o Debelê. Aí, como eu falei, o Chave deixou um pouco ali o Sérgio Alberto colar um pouco mais com ele, né? Aí, aos 18 minutos, saiu o Rafinha, que não jogava nada. Saiu o Marcos Alonso. Porque a ala esquerda ali estava morta. Estava morta. Aí ele coloca Fatih e Balde justamente para dar o... O Fatih entrou, não fez muita coisa, mas fez muito mais que o Rafinha em 63 minutos. Né? Pelo menos o Fatih vinha ali, tentava tocar alguma coisa ali com o Lewandowski. O Lewandowski, coitado, preso na marcação, né? O time da Inter totalmente recuado. Ele tentava sair da bola, da alha ali. Tentava tabelar alguma coisa, mas estava bem difícil. E, cara, aí a Inter recuada, como eu falei aqui no segundo tempo, ó. A Inter não finalizou, velho. A Inter praticamente não pisou no campo de ataque do Barcelona. Só que o Barcelona também não conseguia fazer muita coisa. Ficou um jogo presisível. O Barcelona não conseguia agredir. A Inter conseguiu, obviamente... A Inter vai martigando o jogo. Vai quebrando o ritmo de jogo. Não vai deixando o Barcelona ficar muito tempo com a bola. Sabia que a válvula de escape era o Dembélé. Entendeu? Então, tipo assim... Aí, o que foi o grande culpado... Pra mim, o erro do Xavi. No segundo tempo, o jogo ficou meio previsível. Por quê? Porque o meio campo do Barcelona não funcionava. Aquela coisa. É até uma questão física. Olha Mictarian, Caranoglu e Barella. São os caras já experientes de forte físico. Olha Gavi, Pedro, que ele só fica mais ali dando a proteção. Ou seja, você precisa da criação do Gavi e do Pedro. Dois moleques de 19 anos. Finil. O jogo vai passando. Vai cansando. Você vai perdendo potencial físico contra esse meio campo ainda. Eu achei que o Xavi demorou muito pra botar, por exemplo, o QSE. O QSE entrou no lugar do Gavi aos 83 minutos, cara. 83 minutos. Demorou muito pra colocar o QSE. Fó. Eu achei que já no intervalo já era pra ter cheirado o Gavi e colocado o QSE. No intervalo. Da pegada meio campo, o QSE é um cara acostumado da Itália. Jogou no Milan. Foi campeão italiano. Conhece a Inter, conhece esses caras de jogar contra. Demorou muito. O meio campo do Barcelona ficou... Já tava um pouco travado. Na metade do segundo tempo pra frente. Do segundo tempo aí que foi anulado mesmo. Travou o meio campo. Então, acabou aí teve o lance do pênalti, que eu achei pênalti mais raro. Tipo assim, óbvio que eu achei pênalti, mas o Barcelona em nenhum momento, se você criar jogadas, em nenhum momento ficou perto de empatar o jogo ou agrediu o suficiente pra merecer o gol. Entendeu? Tipo assim, ó. Ah, o Barcelona mereceu empatar? Não. Na minha medida não mereceu. A Inter mereceu segurar o placar porque se defendeu bem e travou bem o meio campo. Tipo, méritos da Inter, como eu sempre falo, tem um time do outro lado. A Inter se mata o problema. Caralho Glu jogou muito. Bastoni ali segurando o Debeleu de Marco também jogaram muito bem. O Skrinha, muito nesse jogo físico. O Skrinha, como eu falo, o Skrinha é um puta de um zagueiro, cara. Puta de um zagueiro. Marcando ali o Lewandowski, muito em cima do Lewandowski e o Skrinha, né? Marcando o físico. Muito bom jogador. Agora, em termos de classificação, obriga o Barcelona a ganhar da Inter no Camp Nou. O Barcelona ainda tem mais gols, né? Se ganhar, vai ter mais saldo do que a Inter. Aí pega o Victoria Pilsen, né? Que deve ser um racha. Aí vai aquela coisa. Vai pegar um Bayern de Munique muito provavelmente classificado no Camp Nou. Aí eu acho que... Aquela coisa. A Maré tá um pouco mais pro Barcelona. Mas a Inter vai pro Camp Nou pra jogar pelo empate. Porque se a Inter empata... Empata no Camp Nou com o Barcelona, encaminha muito a classificação. Mas é um jogo aí que eu acho que o Barcelona vai precisar tirar lições. Principalmente esse meio campo travado e quando pegar um time tão físico e que se fecha tão bem como a Inter. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.